Quem mora no Alfredo Nascimento tem uma dúvida. Cadê o resto da Avenida da Amizade? Segundo os administradores municipais da nossa cidade, eles dizem que no mapa já está concluída essa rua. Infelizmente, vocês estão vendo qual é a conclusão. A avenida deveria passar por esta área, mas o local está tomado por mato e lixo. Aqui as crianças andam com sacos plásticos nos pés por causa da lama. Para ir de uma casa para outra, só andando por cima de pedaços de madeira. Mas o problema não é só esse. Para sair daqui, é como eu disse. A vez a gente só pelo quintal dos outros, a vez joga água, a vez joga o resto de comida. No caminho a gente vai passando, a pessoa joga, a comida cai na gente. É assim. Há cinco anos, 50 famílias esperam pela conclusão da avenida. Mas a maior preocupação das pessoas que moram no local é a dificuldade de acesso em um possível caso de emergência. Aqui, se não tiver uma pessoa para ajudar, a pessoa vai morrer ali mesmo. Porque não tem como só uma pessoa carregar uma pessoa que no momento está ali, não consegue andar. Aqui não tem como um carro vir descer. Até para pegar o lixo aqui o carro não pega, né? Então, se não tiver uma pessoa para ajudar, até chegar a ajuda, a pessoa morreu já. Cansados de tantos constrangimentos, os moradores começaram a construir essa escada para tentar chegar em uma das ruas principais do bairro.